Estamos aqui na Beira Mar de Tremandaí, nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, último dia de janeiro, hein? É aquele pessoal que tirava férias no mês de janeiro, o descanso já foi, né? Uma temperatura 26 graus, hoje fica entre 22 e 27 graus, né? Voltando novamente aquele verãozinho, aquele calorzinho que deu aí no mês de janeiro e finalizando janeiro então com esse calor, mas hoje também está marcando pouca chuva, né? No final de tarde, vamos esperar para ver se realmente a previsão vai dar certo. Muitas pessoas ainda aqui nessa segunda-feira na Beira Mar, acho que o pessoal que tira as férias no mês de fevereiro, né? Que inicia amanhã, já está aqui na Beira Mar, como o Alexandre está mostrando para vocês aí, as imagens da nossa Beira Mar aqui de Tremandaí, aonde nós temos um público bom hoje, nessa segunda-feira. Muitos vendedores aqui, os vendedores ambulantes, que passam com o seu shopping de roupas, né? Pela Beira Mar oferecendo o produto. Isso aí já é uma venda de praxe de muitos anos que acontece aqui no Litoral Norte, né? Na cidade aqui de Tremandaí, aonde as pessoas com carrinho vendem as cangas, vendem biquíni, vendem de bola, alguns utensílios para serem usados na Beira Mar. Infelizmente, ontem tivemos aqui em Tremandaí a morte do colega nosso, né? Do amigo nosso aqui da cidade, Marcelo Abreu, que lutou, lutou bravamente 52 dias contra o vírus da Covid, mas ontem acabou não resistindo, né? Então, portanto, aí registrar, passar mensagem à família, nossos sentimentos aí, a família do Marcelo Abreu, que lutou, lutou contra o vírus. Por isso que a gente sempre alerta aí, né? Vamos ter todos os cuidados ainda, com a prevenção, cuidados com usar o álcool gel, usar máscara, ir nos ambientes de máscara, nunca, né? Ir nos ambientes de supermercado, farmácia, qualquer comércio que seja, né? Use máscara, né? Porque a pandemia ainda está solta, né? E ainda levando muitas pessoas. Por esse motivo da pandemia, a administração municipal de Tremandaí, através da Secretaria de Turismo, né? Resolveu cancelar o evento de Emanjá, que será, seria sempre realizado à noite, né? No dia primeiro pro dia dois, né? Onde mais de trinta e cinco, quarenta mil pessoas, sempre se fazem presente nesse evento. Esse é o segundo ano que a administração municipal não está realizando o evento de Emanjá, mas lá no local muitas pessoas já fazendo as suas oferendas, né? A mãe Emanjá. E aí, Alexandre, tá conseguindo ler aí? Olha aí se o Alexandre já tem alguém aqui na... Um bom dia aí pra todo mundo. Obrigado pela audiência. Nosso amigo vereador Geraldo tá com a gente aí. Um abraço. Wanderlei Vazem, Fabrícia Ferreira, Luiz Fernando, Liliane Dani Pacheco. Seu Cláudio Marasquim, tudo bem? Bom dia. Dani Pacheco. Por enquanto aí as pessoas estão nos acompanhando, estão comentando com a gente. Edson de Negri. Como está o Bueno? Tá bem, é o Bueno? Tá tranquilo? Ana Priscila Souza. Mas por que que Cidreira vai ter a festa de Emanjá? Tá perguntando aqui? Como é que é o nome que perguntou? Cricila. Cricila Souza. Cricila, a princípio a prefeitura de Cidreira também noticiou, né? O cancelamento do evento. O que pode acontecer é alguma casa de religião, algum pai de santo que vai fazer o evento na Beira-Mar como Tramandaí, né? A administração municipal não proibiu a realização das casas, né? De fazerem o o o seus ritos ali, né? As suas homenagens a Emanjá. Então o que pode acontecer é isso, mas conversando com a secretária lá de de turismo, né? Diretor de turismo não se não vai se realizar também no município de Cidreira com o apoio da prefeitura. Isso aí. Geraldo mandando um abraço pra mim, muito obrigado pra equipe do Dimensão. Seu Eusébio Machado de Mostardas tá com a gente aí também, muito obrigado. E o do Daniela, quero saber se vão cancelar o carnaval também. E o Marcelo Vieira mandando um bom dia pra gente. A Daniela querendo saber se vão cancelar o carnaval também aqui, com o Tramandaí. Acho que já já tá definido, né? Ainda não está definido, mas provavelmente o cancelamento por parte da administração municipal, né? Pode ser feita na realização do carnaval, né? Então o município de Tramandaí, através da administração municipal, provavelmente vai cancelar o carnaval. O que não impede do que outras pessoas façam carnaval, né? A gente sabe que o Réveillon a prefeitura não fez, não realizou, né? Mas a nossa Beira-Mar estava lotada, né? Com muitas pessoas, muita gente aqui na Beira-Mar. E o mesmo pode acontecer no carnaval, né? Várias casas devem realizar o carnaval, mas a prefeitura, né? Provavelmente não realize o carnaval de 2022. Em alguns municípios aí, alguns estados, o carnaval está sendo transferido, né? Como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, as escolas de sambas, em reunião, resolveram transferir o carnaval pro meio do ano, né? Então, onde que certamente nós estaremos com a pandemia mais controlada? Infelizmente, porque muitas pessoas, né? Depende de eventos, muitas pessoas trabalham com eventos, como é o caso agora desse evento de Iemanjá, onde as pessoas ali, no evento que era realizado na prefeitura, alugavam seus pontos de lanches, né? E pontos de vendas de imagens e ali também conseguiam comercializar os seus produtos, né? E essas pessoas estão mais um ano, né? Sem esse evento para poder comercializar, para poder trabalhar. Então, a gente também fica triste por esse motivo, né? A pandemia, além de vidas, além de pessoas que ficam sequelas, muitas pessoas também ainda não podendo trabalhar, como trabalhavam antes da pandemia. É, Dani Pacheco tá colocando aqui que é exatamente, as autoridades cancelam, mas as pessoas fazem suas comemorações do mesmo jeito. É aquela história, vai quem quer, né? Então, um abraço para a dona Silvia Nelly, bom dia. Que bom que transferiram o carnaval, trazendo ela aqui. Um abraço para a dona Cirlei Almeida e o Miguel, lá de Quintão. Bom dia, Miguel. A dona Cruz da Carvalho, aí, bom dia para a senhora. Sempre conosco também. Presidente do fã clube. É, seu Luiz Felipe Bart, bom dia. Bom dia, seu Luiz Felipe. Também, sempre com a gente, sempre na audiência, com carinho, todo dia. Muito obrigado. Cleber Colveiro, bom dia. Abraço para vocês, muito obrigado. Um abraço para ti também, Cleber. nunca esquecendo, né, do pessoal que está nos patrocinando, né, Alexandre? Para que a gente consiga estar aqui na Beira Mar, mostrando para vocês essas belezas, né? Então, falando aqui dos nossos patrocinadores, a Ferver, Feira de Verão, que vai de janeiro até final de fevereiro. Quem mais, Alexandre? Ah, nós temos o Jeff Modas, que é nosso parceiro. É, restaurante Gandolfi, ali do lado da Rodoviária, na Fernandes Bastos. Almoço maravilhoso ali. É... Temos agora a Ótica do Eto, que está entrando conosco agora, nosso parceiro também. Parrija Cavalieri, na Fernandes Bastos, em frente ao Mega Feirão. É, o Pote do Açaí, que está conosco, o melhor a Saí da Cidade. JJ Serviços Médicos, né? O melhor serviço médico aí da nossa região aí? Isso aí, Infiniti Car, né? Para trocar seu veículo, Infiniti Car tem os carros top. Como diz lá o nosso amigo, só o filé do boi. É, os carros deles, só o filé do boi. Por entanto, esse pessoal aí que nos ajuda, né? Esse pessoal aí que... que está conosco, né? Nossos patrocinadores. Lojas Regla também, junto conosco. A Clínica Magras de Tramandaí, conosco também. Nosso patrocinador aí, Sindapa, empresa de segurança. Pessoal aí que... que nos ajuda aí, essas empresas, né? Doutora Karen Oliveira, né? PG Consultoria e Assessoria. Então, essas empresas são muito importantes para nós aí. para que a gente consiga gravar para vocês essas notícias aí, da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, do mundo. Sempre tentando informar da melhor forma possível os acontecimentos para você. Hoje o mar está mais limpo, vocês podem ver aí, o mar está mais limpo, mais calmo também. E ontem à tarde desapareceu um homem de 28 anos na praia de Atlantes da Sul, que pertence ao Osório, né? Por volta das 16h30, entrou no mar não próximo a uma guarita de salva-vida. E aí, não conseguiu sair do mar. Ele tinha também um adolescente de 13 anos, né? Que conseguiu ser salvo pelos guarda-vidas, mas esse homem de 28 anos, infelizmente, não foi encontrado ainda, né? E as nossas últimas informações, encontravam-se desaparecido. Sempre o cuidado no mar, né? Eu sempre digo, o mar não tem braço para a gente se agarrar, o mar é perigoso, o mar é traiçoeiro, tem um repuxo. Quem conhece o mar já é difícil se arriscar. Então, essas pessoas aí que não estão acostumadas, né? A gente sempre pede o cuidado, o máximo de cuidado possível, para que o pior não ocorra, né? Em uma férias, a gente vai tirar umas férias, aí acaba com o problema. Então, vamos cuidar aí. Bom dia para a dona Maria Bandeira. Alessandro Miller, bom dia. Maria Camargo, Angela Figueira, disse que ontem estava com muito repuxo o mar, né? Tem que ter cuidado. Muito obrigado a essas pessoas todas aí que estão com a gente, né? Só pode agradecer. O pessoal da Tati Tour também, nosso patrocinador aí, né? Pensou em viagem, pensou na Tati Tour. Todas as informações aí na nossa página, telefone, endereço, né? Quem quer viajar, aproveitem, né? E façam um orçamento aí na Tati Tour aí. O ventinho hoje aqui está mais forte que os dias anteriores, né, Alexandre? É, hoje está para tostar, querido, né? Está para queimar, o vento queima, né? Sim. Abraço para a dona Rejane Alves, bom dia. Esse ventinho engana, a gente pensa que não bronzeia, deixa a gente ardido. Aí é aquela... Tem pessoas que dizem que o vento queima mais que o sol, Alexandre. Que pode ser no inverno, se eu vim aqui, que não tenha sol, mas se tu pegar o vento aqui da Beira-Mar, diz que queima também. Com certeza, e deixa a milanesa, né? A gente fica milanesa. Seixar, tem que sair daqui para o banho direto. E os pescadores, né, pescadores que estão sempre aí na ativa, pescando, né? Inverno e verão, pode ver, são bronzeados direto, né? Então quer dizer que realmente o vento queima, que não é só o sol, né? E mais uma vez aí, olha gente, eu tinha falado na semana passada, a fiscalização bateu nas empresas de óculos, né? Aqueles óculos clandestinos, que são proibidos, né? Daí bateram aqui em todo o litoral norte, recolhendo os óculos, recolhendo, né? Os produtos que não tinham autorização para vender. Aí os diretores dessas empresas, né? Indignados porque aqui na Beira-Mar, né? Existem as pessoas que vendem os óculos, né? E essa mesma fiscalização que foi lá, que é uma fiscalização do Estado, né? Que foi lá verificar essas lojas, não veio ir na Beira-Mar verificar esses produtos clandestinos que fazem mal para a saúde, né? Que também está sendo vendido aqui na Beira-Mar de Tramandaí. É as coisas que nós não entendemos, né? Ficamos sempre no ar. Hoje, bandeira amarela, né? Não quer dizer que não tenha repuxo. A bandeira amarela também tem repuxo. E em alguns pontos a gente vê a bandeira amarela com vermelha, onde que estão os repuxos, né? Então sempre atenção aí à questão aí do mar, dos cuidados. Alexandre, disse que esse dia agora vai ser quente de novo, hein, Alexandre? Diz que vai, vamos chegar ao recorde de novo de calor aí. Ainda tem, vai ser mais quente ainda. Dia mais quente ainda. Meu Deus. Já que nós vamos parar. Tá maluco. Vamos dar um abraço para o Patrick Monteiro aí, que entrou com a gente. É, um abraço, querido, sempre conosco. Batista Souza Oliveira, abraço, boa semana, muito obrigado. Sempre acompanhando vocês aí. Obrigado pela... Obrigado aí pela preferência, né? Por nos seguirem. A dona Marília Bandeira diz que acham certo não ter o carnaval. As pessoas morrem por motivo dessa doença. Temos que ter sentimentos a todos. Ok. Esse é o recado dela. Terezinha Borba, bom dia, amigos. Bom dia, dona Terezinha. Dona Flor Delina Silveira, bom dia. O pessoal chegando aí devagarinho, né? Pois é, pessoal. Agora a gente vai sair daqui, a gente vai fazer uma matéria ali, que agora... próximo ali da rodoviária, né? Será conseguido um novo empreendimento. O supermercado estava parado, mas parece que as máquinas voltaram a funcionar, que é um novo empreendimento do supermercado Macromix, né? E a gente vai passar por lá para dar as informações também para você. Como é que está o andamento. Há poucos dias nós inauguramos o supermercado da Sum aqui. Fizemos a cobertura do supermercado da Sum. E agora um novo empreendimento, né? Em breve será construído em Tremandaí, que é o Macromix, rede de supermercados, dando mais um ponto, né? De vendas, de mercadorias, né? Para as pessoas poderem comprar, poderem escolher o preço. Então nós estamos com inúmeros redes de supermercados aqui em Tremandaí. Tremandaí.